Sabemos pessoal que cada país tem os seus problemas individualmente de qual for o problema mas geralmente posso dizer que em quase todo o país do mundo existe sempre um preconceito contra qualquer tipo de pessoa que seja negra, branca, mulata, azul, vermelha ou pessoa acima do peso então hoje vocês vão saber como são tratadas as pessoas acima de peso cá em Moçambique Boas pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa e vivo na África em Moçambique sejam todos bem vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal hoje hei de falar de como são tratadas as pessoas acima de peso cá em Moçambique e se você já se interessou pelo tema, deixa aqui em baixo, subscreva-se, deixa o like e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos minhas redes sociais estarão aqui na descrição, para quem não me segue lá no Instagram comece a me seguir agora para que nós possamos trocar de ideias e sugestões e de lembrar também pessoal que minhas redes sociais também estarão a passar aqui na tela e sem mais enrolações, bora mergulhar neste lindo e maravilhoso conteúdo voltando ao assunto, dizer que primeiramente as pessoas acima de peso cá em Moçambique são consideradas extremamente ricas eu não sei porque que as pessoas têm essa visão para as pessoas acima de peso do modo geral, elas sofrem muito preconceito e bullying corporal como eu posso dizer, então acho que isso não é tão bom achar que as pessoas acima de peso são pessoas ricas cá em Moçambique vale a pena viver cá, mas tem também os seus preconceitos e dizer também que não somos todos nós pessoas perfeitas para que não possamos julgar os outros e por vezes algumas das pessoas dizem, não, aquele cara está vivendo bem por isso que é uma pessoa acima de peso sem saber que ele também está a tentar se sacrificar da sua forma para que possa viver eu não sei porque que as pessoas têm essa visibilidade ou essa visão de olhar para o lado oculto da pessoa dizer, uau, aquela pessoa é muito rica enquanto nada ver, ela dá a se esforçar, faz as suas atividades e consegue aquilo que geralmente ela consegue e talvez não seja riqueza, seja uma doença e tal, algo do tipo eu não sei porque que as pessoas têm essa mentalidade pessoal embora aqui para o segundo ponto no segundo ponto pessoal, dizer que as pessoas acima de peso cá em Moçambique são achadas drogadas ou traficantes na sua maioria, não na menoria eu não sei porque porque por vezes as pessoas acima de peso é que se dão bem na carreira profissional por exemplo, em certos casos você vai poder ver uma pessoa que tem várias barbarias, várias peixarias várias mercearias uma pessoa acima de peso e logo na consciência mental das pessoas não, aquela é drogada, vem de criança então faz, faz tráfico de órgãos humanos algo do tipo, enquanto que nada ver é uma das formas de cada um sobreviver ninguém é perfeito, ninguém é perfeito cada um tem os seus defeitos mas nós não olhamos para essa visão não temos essa visão tipo não, aquela pessoa não é não é aquilo que realmente a gente pensa pensamos do modo errado não, é traficante, é drogado basta pensar nisso mas não é algo muito bom muito positivo eu posso estar a rir aqui mas é seriamente verdade e eu não sei porque que as pessoas acima de peso são tratadas dessa forma cá em Moçambique e bora para o terceiro ponto pessoal o terceiro ponto pessoal como eu já havia relatado é a ignorância de doenças tais como diabetes hipertensão entre várias outras doenças que as pessoas acima de peso possuem por exemplo, em certos casos muitas pessoas pensam tipo não, é gorda porque é traficante é gorda porque é rica nada a ver, por vezes é uma doença mesmo que seja hipertensão, tensão também pode ser diabetes enfim, muitas outras doenças que pode vir a estar atacada aquela tal pessoa é por isso que ela é acima de peso de um modo geral nós não deveríamos ter esse preconceito porque são pessoas normais como nós apesar de estar ocupar muito espaço dentro da casa pessoal, estou zoando é isso, não? vão pensar que é bullying corporal eu não sou não sou a favor do bullying corporal sou contra o bullying corporal então nunca faça isso com ninguém que seja da tua família teu parentes ou amigo conhecido enfim muita gente mas nunca faça isso com as pessoas porque nós todos somos de perfeito você possui teu defeito eu possuo o meu defeito e outra pessoa também possui o seu defeito não é porque nós queremos ser uma pessoa acima do peso que nós devemos ser uma pessoa acima do peso e por fim dizer que eles também merecem ser respeitados na sociedade tem todos os direitos que tem uma pessoa magra uma pessoa branca enfim de qualquer cor que seja mas as pessoas acima do peso também tem os mesmos direitos iguais aos nossos embora aqui para o quarto ponto pessoal e o quarto ponto pessoal é o bullying corporal dizer que cá em Moçambique existem certas pessoas que gostam de se envolver neste tipo de contextualização tipo gozar os outros zoar os outros algo do tipo algo que eu não acho tão bom e é imensamente triste qualquer sítio que seja local de trabalho local de estudo e vários outros locais as pessoas acima do peso sofrem muito bullying pessoal muito bullying e algo muito triste quando ele só está passando olha aquele cara ele é gordo olha aquele cara olha aquela moça ela é gorda porque porque o seu corpo é imensamente grande são pessoas acima do peso então dizer agora não te apelo que você faça isso e em certos países isso é considerado crime cá em Moçambique apesar de não ser crime porque muita gente sofre e não vê onde denunciar eu não sei por que eles não conseguem denunciar eles deveriam denunciar esse tipo de pessoas para que possam para que possam entrar presos então é algo muito muito diferente de certos países e muito diferente mesmo cá em Moçambique embora aqui para o quinto e último ponto pessoal o quinto e último ponto pessoal são as pessoas acima do peso ser rodeado pela sociedade eu digo isso porque eu já convivi com isso já vi pessoas sofrendo este tipo de ódio em qualquer momento que você esteja a passar eles estão a falar mal de ti apesar de nós não sermos perfeitos sim entendo essa parte mas porque que você vai querer falar mal do outro uma vez que a tal pessoa nunca falou mal de ti está sempre vivendo na sua casa conversando com seus filhos vivendo com seus filhos então é algo muito triste muito inusitado ser rodeado pela própria sociedade eu não sei porque que a galera consegue fazer isso então imagina também se você fosse alguém que tenha o mesmo cargo que a tal pessoa ou o mesmo fato que a tal pessoa como você se sentiria sendo zoado pela sua própria sociedade então é isso aí espero que você diga alguma coisa aqui no comentário e o que você achou do vídeo e a pessoal este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e caso vocês gostaram subscrevam-se deixem o seu like ativem notificações tenho a certeza que vocês não gostaram porque este vídeo é um conteúdo informativo não sei como dizer mas é um conteúdo informativo muito bom para que vocês possam saber realmente de como são vistas as pessoas acima de peso de cá de Moçambique então isso é tudo pessoal fiquem com Deus até no próximo vídeo tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho